Música Querigma de hoje traz a participação do Episcopado Brasileiro na 59ª Assembleia Geral da CNBB. Os bispos do Brasil voltaram a se encontrar em Assembleia Geral depois de 3 anos e meio devido à pandemia. Em 2020, a Assembleia foi adiada. Em 2021, totalmente virtual. E em 2022, realizada em duas etapas. Primeira virtual em abril e a segunda parte presencial com os bispos em aparecida. 59ª Assembleia Geral da CNBB, nesta etapa presencial, foi aberta com celebração das laudes. O encontro foi iniciado no Centro de Eventos Padre Vitor. Dom Valmor presidiu a sessão de abertura. A Assembleia também é momento de encontro dos bispos do Brasil. Essa é a essência da Assembleia, ainda mais valorizada entre os colegas do Episcopado devido a quase 3 anos e meio de pandemia. Os bispos também renderam ação de graças pelos 70 anos da CNBB a serem comemorados em outubro e os 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizado aqui em Aparecida. Os bispos reunidos em Assembleia aprovaram a revisão do Missal Romano, um trabalho minucioso de tradução que levou 18 anos. A aprovação da revisão do Missal Romano na língua portuguesa, falada e escrita aqui no Brasil, foi destaque nesta etapa presencial da Assembleia dos Bispos. Dom Edmar Peron destacou as novidades da 3ª edição da tradução do Missal Romano, aprovada na Assembleia. Cada missa do tempo do Advento, por exemplo, irá ter as orações todas para o início da missa, antes da oração eucarística sobre as oferendas e depois da comunhão. Segunda coisa, foi retomada uma antiga tradição que é de bênção sobre o povo no tempo da quaresma. Após a narrativa da instituição que nós normalmente chamamos de consagração, nós tenhamos respostas bem parecidas ou iguais, se possível. Então, por exemplo, na hora do ofertório, dentro da oração eucarística, sempre será recebei nossa oferta ao Senhor. Então, eu não tenho que pensar, ah, na oração eucarística 1, eu vou falar... Não, eu vou falar sempre recebei. A Assembleia dos Bispos do Brasil, nesta etapa presencial, também abordou com prioridade a iniciação à vida cristã e a animação bíblica da pastoral. A aprovação do documento 114 quer propiciar esta animação para que a palavra de Deus esteja cada vez mais viva entre os fiéis. Dom Antônio Peruso recorda que, desde 2010, o Papa Bento XVI propunha uma igreja empreendedora de uma animação bíblica da pastoral. Ou seja, todas as iniciativas da igreja devem ter matriz ou inspiração bíblica. E o entendimento de que a ternura de Deus perpassa os séculos se tornando letra viva, como uma carta que a namorada recebe do namorado e até a beija, metaforiza o arcebispo de Curitiba. No exemplo tomado, materialmente, é um papel. Em termos gráficos, são letras escritas. Agora, o significado é que, quando aquelas palavras foram escritas, havia encanto, paixão, ternura, afeição. Então, não foi só a inteligência que escreveu, mas foram todos, toda a inteireza da pessoa empenhada em manifestar-se naquela palavra. Cada letra desenhada, cada página redigida, na realidade, é a afeição do próprio Senhor que se tornou letra. E, nesta letra, não se acolhem apenas a história humana do texto ou, então, as ideias transcritas, mas, mais do que tudo, em primeiro lugar, a pessoa que se comunicou. Dom Paulo Jackson, biblista e integrante da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, enfatiza os desafios de acesso à Sagrada Escritura no Brasil, onde há etnias que ainda não conhecem a Bíblia no idioma local, desafio de colocar os pobres e oprimidos ao acesso da palavra de Deus, e o grave problema do fundamentalismo, em que a Bíblia é retirada de um contexto ou é interpretada ao pé da letra, aponta Dom Paulo Jackson. Como texto, ela precisa ser interpretada com as ciências da linguagem. Todas as ciências vinculadas à linguagem podem e devem ser utilizadas, para não cairmos na leitura ao pé da letra, na leitura literalista. A Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos, noutra cultura, do outro lado do mar. Então, quando nós transpomos isso para a nossa cultura, para a língua portuguesa, todas as traduções são também traições. E terceiro, a Bíblia é palavra de Deus, nasce para animar a fé de comunidades eclesiais. Portanto, a teologia é fundamental para a leitura dessa terceira dimensão. A instituição do Ministério de Catequista também foi abordada pelo episcopado reunido em Assembleia Geral. Tema apreciado pelos bispos na Assembleia da CNBB. Dom Valdemar destacou o importante trabalho desenvolvido pelos catequistas. Os catequistas estão onde muitas vezes os religiosos, as religiosas não chegam, onde os padres e os diáconos não chegam. Lá nós temos catequistas. Dom Valdemar explicou que o texto sobre a instituição do Ministério contempla um período formativo de cinco anos. Não é simplesmente dar um conteúdo, mas, por exemplo, a formação humana, a formação espiritual, não basta um retiro para catequistas no ano. Então, nós vamos repensando todo esse caminho que vai exigir mais das comunidades, vai solicitar mais tempo, talvez, eu espero também, e dedicação. Os bispos do Brasil também aprovaram, na etapa presencial da Assembleia, o novo Estatuto da CNBB. O novo Estatuto passa a ter um preâmbulo, cujo destaque é solidificar ações que possibilitem uma igreja mais sinodal. O novo texto também permite maior participação dos bispos eméritos, e reforça a presença oficial das 12 comissões episcopais de pastoral como instrumentos de evangelização no Brasil. Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, falou aos jornalistas sobre a atualização do Estatuto da CNBB, aprovada pelos bispos, e ressaltou os novos pontos do documento. As 12 comissões que nós conhecemos até agora como comissões episcopais, essas 12 comissões estão elencadas no novo Estatuto, na mesma ordem dos dicastérios elencados na Predicata e Evangelho, no documento da Santa Sé. O diretório para a vida do Ministério dos Bispos já garantia para os bispos eméritos uma série de direitos e também de obrigações. Então, nós trouxemos isso para o nosso Estatuto. Com a aprovação do documento pelo Episcopado Brasileiro, Dom Moacir enfatizou o caminho para que o novo Estatuto entre em vigor. A correção de... sempre tem pequenos erros, o português e tudo mais. Feito isso, aí a presidência encaminha para a Santa Sé, então vão ver e dar o reconhecimento. Aí sim, a presidência vai promulgar o texto e determinar a data em que ele entra em vigor. Toda Assembleia Geral possui um tema central. Nesta não foi diferente. Os bispos decidiram que o tema central relacionado às novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja em nosso país precisa estar em sintonia com o processo sinodal proposto pelo Papa Francisco. Por isso, as novas diretrizes deverão ser concluídas em 2024, depois do sínodo sobre sinodalidade, culminando em outubro de 2023 no Vaticano. Os bispos falaram aos jornalistas sobre a elaboração das próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que se dará pelos próximos três anos. Seriam três anos para preparar as diretrizes. 2022 seria o ano de escutar, escutar para ver, para enxergar a realidade. 2023 seria o tempo de discernir como fazer algo que de fato seja sinodal a partir da escuta. E só em 2024, então, é que teríamos as novas diretrizes, após o sínodo que vai se realizar em outubro de 2023. Acho que todos concordam que seria estranho lançar diretrizes antes de um sínodo estar concluído. O sínodo pode trazer elementos que vão enriquecer ainda mais o processo. Dom Altevir evidenciou a vivência da sinodalidade através do processo real de escuta e a meta de fortalecimento da consciência missionária. Nós sabemos que o papel das diretrizes da ação evangelizadora no Brasil é justamente esse de inspirar realmente a ação pastoral da Igreja no Brasil. Inspirar a ação pastoral da Igreja no Brasil. E também são fontes de inspiração para a CNBB, para as igrejas particulares no país. A Assembleia Geral da CNBB, na etapa presencial em Aparecida, contou com uma extensa pauta de votações, mas também de apresentações de dois grandes eventos na Igreja. A JMJ de Lisboa, fixada para agosto do ano que vem, e o Congresso Eucarístico Nacional em novembro deste ano. Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, esteve aqui no Brasil com o Episcopado Brasileiro para trazer detalhes sobre a Jornada Mundial da Juventude. E o Arcebispo Dom Fernando Saburido, de Olinda e Recife, convidou as dioceses brasileiras para o Congresso Eucarístico de novembro de 2022. Pão em todas as mesas. Dom Fernando Saburido, Arcebispo de Olinda e Recife, junto com Dom Paulo Jacques, o presidente do Regional Nordeste 2 da CNBB, e colaboradores fizeram a apresentação do Congresso Eucarístico Nacional para os bispos presentes na Assembleia Geral da CNBB. Na ocasião, foi apresentado um vídeo convidando a participação de todos. O Congresso Eucarístico Nacional terá como tema Pão em todas as mesas, e será realizado de 11 a 15 de novembro deste ano. Dom Fernando Saburido apontou aos colegas do Episcopado que o tema do Congresso Eucarístico Nacional é urgente, principalmente dentro da realidade socioeconômica do país na atualidade. Dom Américo Manuel Aguiar aguarda com entusiasmo a participação dos jovens brasileiros na Jornada Mundial da Juventude 2023, que será realizada em Portugal. O Papa Francisco tem a esperança que a jornada seja um tempo novo, que os jovens, e do Brasil do modo especial, sejam capazes de contagiar todo mundo com a coragem de sonhar, a esperança, o acreditar, o mundo novo, um tempo novo. Dom Américo explica sobre o trabalho de motivação para que os jovens participem mais ativamente das atividades da igreja. Nós temos que descobrir no nosso coração que Cristo está vivo. Nós somos a igreja do ressuscitado. E temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conquistar o jovem, para Cristo vivo, e ele entender que Cristo o acompanha sempre. Nas coisas boas, nas coisas más, nos sorrisos, nas lágrimas, nos projetos, nos sucessos, nas coisas que correm mal, faz caminho conosco sempre. Coordenador-geral do Comitê Local e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo exalta que os jovens que não forem a Portugal também têm papel importante na consagração do evento. E aqui, desde o povoado mais simples, a cidade mais populosa, nós queremos contar com a oração de todos neste caminho para a operação da jornada. E finaliza com um convite especial à juventude brasileira. Fazer caminho junto, rezar, ajudar os outros meninos para que possam ir, ter essa grandeza de coração. Eu não posso ir, mas eu posso ajudar que outros meninos possam participar. E depois, certamente, que vamos providenciar maneiras telemáticas de também estarmos juntos, de coração, e presencialmente lá ou presencialmente cá. A Assembleia Geral, em sua etapa presencial, contou com o retiro de uma forma diferente devido à pandemia. Normalmente, o retiro acontece no final de semana, mas, por causa do calendário modificado este ano, devido à pandemia e a realização da etapa virtual em abril, o retiro da Assembleia dos Bispos 2022 ocorreu durante a manhã de quinta-feira, 1º de setembro, penúltimo dia da Assembleia. Dom Armando Butiol, Bispo da Baiana Livramento de Nossa Senhora, foi quem orientou o retiro. Focado no discernimento a partir de Jesus Cristo, e falou sobre a importância do discernimento diante de problemas sociais. O que falta muitas vezes é a incapacidade de fazer uma análise histórica, social, econômica, para discernir quais são as causas fundamentais que provocam fome, violência e exclusão. A preocupação das Assembleias da CNBB com as questões sociais do país esteve presente. Os bispos reunidos participaram de análises de conjuntura social e eclesial no Brasil atualmente. E publicaram uma carta ao povo brasileiro. Destaque da conclusão da Assembleia 2022 na etapa presencial. A presidência da CNBB participou da coletiva de imprensa no último dia da etapa presencial da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Dom Valmor Oliveira de Azevedo enfatizou que é preciso respeitar, promover e vivenciar a democracia. Este é um caminho concreto como sociedade pluralista, uma sociedade em que as nossas diferenças não podem nos enfraquecer, mas nos enriquecer. Carta ao povo brasileiro é um dos temas abordados na última coletiva de imprensa da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Na coletiva, a presidência da CNBB anunciou a publicação da Carta ao povo brasileiro, elaborada na Assembleia. Segundo a conferência, de todas as mazelas no país, a fome é a mais grave. Deve ser duro para um pai e para uma mãe chegar à noite em casa e talvez não ter, ou melhor, não se ver em condições de colocar na mesa para os seus o pão de cada dia ganho de forma honesta e justa. A fome envergonha. A fome é cruel. A fome não é humana. Onde tem fome, a democracia está ameaçada. E não é sanear a fome apenas desse momento, mas através de ações, principalmente políticas públicas de Estado, que possam enfrentar a emergência da fome, mas possam encontrar um modelo de nação onde esse desequilíbrio entre produção e acesso seja vencido. Se tem acentuado muito a questão da eleição do presidente e do governador. A minha preocupação maior é com o Congresso Nacional. O que tenha conseguido acontecer no Congresso Nacional é muito grave, eticamente, o orçamento secreto. Isso não é ético. Não é ético. Mas, olha, só existe porque há uma concordância. E para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Então, quem vamos eleger? Então, a Igreja tem sempre indicado alguns elementos importantes, especialmente ajudarmos a pensar em quem votar para que nossa eleição do Congresso Nacional, da Presidência da República, do governador, nós realmente possamos ter pessoas que pensem no Brasil, não pensem em um determinado grupo e não pensem em si mesmos. Pensem no Brasil e cuidem do Brasil. Nós não vamos só votar para presidente. O presidente, sim, mas o Brasil não é uma monarquia onde o presidente é o único governante e não é uma ditadura. O Brasil é uma república e é uma democracia onde o presidente governa, mas apenas como presidente executivo, mas tem o legislativo, portanto, nós vamos ter que votar em senadores, em deputados federais, nós vamos ter que votar em governador, em deputados estaduais, somos vários níveis de governo, todos eles têm importância. É claro que a responsabilidade da votação, da consciência de cada um, é escolher bem e depois continuar seguindo o seu candidato, o programa também da sua opinião, em relação aos valores do bem comum, da pessoa humana, que noteia nossas vidas, para que nós possamos participar também devido a política, não só no tempo da votação, mas sempre. Acho que está um pouco seguir as leis, seguir as votações que se fazem no Congresso Nacional ou mesmo no Estado. Esse ano nós temos um ano eleitoral e a situação está gravíssima no Brasil. Mais de 30, 35 milhões passando fome todos os dias, mais de 60 milhões de brasileiros em instabilidade, em segurança alimentar. Veja bem, eu estou em Santa Catarina, nós temos próximo de 8 milhões de habitantes. Aí você veja bem que isso dá mais de 10 vezes o Estado de Santa Catarina de pessoas que não sabem se vão comer amanhã. E quando eu escuto os discursos candidatos à presidência, a governadores, a senadores, a deputados, parece que o Brasil está uma maravilha. ou prometem coisas que você sabe que é impossível realizar. Nesse momento, eu gostaria de lembrar que Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelos frutos. Isso significa nós não podemos ir, nesse momento, atrás de discursos vazios, mentirosos, falsos. Nós temos que analisar o histórico, nós temos que analisar a vida do candidato ou da candidata. A igreja no Brasil, na sua história, sempre marcou presença no sentido de oferecer princípios, critérios evangélicos de cidadania nesse período eleitoral. E, neste ano, de eleições tão importantes, a igreja também marca a sua presença, oferecendo para os cidadãos, de modo particular, aos fiéis da Igreja Católica, critérios a partir da Fratelitude, do Papa Francisco, de como votar bem para que nós tenhamos a melhor política, a política na defesa da vida, na defesa da casa comum. Nossos trabalhos pastorais sempre muito ligados ao cuidado com a casa comum, com o meio ambiente. e uma vez que esta casa comum na nossa região está sendo muito, muito agredida, desde o garimpo, as queimadas, o desmatamento ilegal, enfim. A Assembleia dos Bispos também contou com marcantes encontros celebrativos, mostrando e fomentando a comunhão do Episcopado Brasileiro. Os Bispos reunidos fizeram uma procissão do Centro de Eventos, onde participaram dos trabalhos da Assembleia, à Basílica de Aparecida. Episcopado reunido participou de uma procissão mariana logo após a manhã de retiro da Assembleia Geral da CNBB. Os próprios Bispos carregaram o crucifixo e o andor, com a imagem da Padroeira do Brasil. A procissão foi do Centro de Eventos Padre Vitor percorreram pelo espaço do santuário, passando pela Praça de Alimentação, todos cantando e orando. Até a chegada da Basílica para a Santa Missa. O encontro, o reencontro foi muito forte, porque não nos víamos, não convivíamos, e isso está muito claro assim no nosso relacionamento, essa alegria do reencontro. Uma experiência de comunhão, uma experiência de sinodalidade. Deus nos permitiu viver esses dias de Assembleia. É sempre uma graça, porque nós, como discípulos de Cristo e escolhidos para essa missão apostólica, a primeira experiência é sermos comunhão. Eu sinto que os Bispos estavam sedentos desse encontro. Aliás, todos estamos, depois de dois anos de pandemia, sedentos de comunhão, de encontro, olho no olho, esse calor humano que é insubstituível. Mas sempre é muito bom nós nos encontrarmos, confraternizarmos, trocarmos ideia e assim trocarmos esse espírito de comunhão adiante. Eu levo esta alegria, primeiro de estar junto com os nossos irmãos Bispos, fazia tanto tempo que a gente não se encontrava presencialmente. A Assembleia dos Bispos na sua etapa presencial de 28 de agosto a 2 de setembro de 2022 em Aparecida, contou com votações, aprovações, análises, celebrações e orações. Porém, a oportunidade de voltarem a se reunir presencialmente foi sensivelmente destacado pelos Bispos. Escutar para que a gente possa discernir melhor o caminho a seguir. Rezem sempre por nós Bispos, pela CNBB, por esse colégio apostólico que tem em si o gosto da comunhão. A Eucaristia é o ponto de começo, é o ponto de retomada de todos os dias. É a partir da Eucaristia que nós vamos nos encantando com a missão, vamos retomando o caminho. Eu estou na Assembleia dos Bispos desde 1986, era padre jovem, com seis anos de padre, presidente da Organização Nacional dos Seminários. Eu estava nas Assembleias representando os seminários do Brasil. Naquela época, da década de 80, hoje tem alguns Bispos eméritos na Assembleia. O resto já foi tudo para a casa do pai. O ambiente era muito diferente, o clima entre o colégio episcopal? Olha, foi uma época de muita divisão. Era um episcopado dividido. Foi no auge da teologia da libertação, na década de 80. Então, radicalismos públicos, inclusive os jornais naquela época, sei lá, os jornais Folha, São Paulo, publicavam o mapa colocando, usar quem é da direita, quem é da esquerda. Há uma divisão assim, bem radical, inclusive a própria Santa Missa, eram dois grupos que celebravam a missa, separados. Hoje não, hoje existe uma harmonia, existe um entendimento, uma Assembleia completamente diferente, muito mais harmônica, muito mais participativa. que a gente percebe no episcopado que aumentou enormemente. Sermos sempre mais amigos, irmãos, caminhar juntos, sinodais, para que possamos assim que levar para o nosso povo também uma esperança renovada para continuar a nossa missão na vida da igreja, sempre nessa proximidade e comunhão com o nosso Santo Padre. agradecer a Deus, depois desse tempo de pandemia, distantes, podermos nos encontrar, é a família, todo encontro de família, como as famílias, há no sentido falta de poder se encontrar, para nós, como bispos, a Assembleia da CNBB é esse encontro de família. A próxima Assembleia dos Bispos da CNBB será eletiva, ou seja, o Episcopado Brasileiro votará a nova presidência da entidade e os presidentes das 12 comissões episcopais da CNBB Nacional. Por isso, a Assembleia eletiva de 2023 deverá ser toda presencial e em 10 dias, iniciando na segunda quarta-feira após a Páscoa. E nós, da Rede Vida, faremos cobertura ampla e geral, seguindo a tradição da TV e honrando os fundadores da emissora, os saudosos Dom Antônio Maria Mútilo e Dom Luciano Mendes de Almeida, dois inesquecíveis integrantes do Episcopado Brasileiro. Rede Vida do Canal da Família, liberdade para construir um mundo melhor.